Farinha de mandioca engorda? Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bastante consumida na região norte e nordeste do Brasil, porém ela está no prato da maioria dos brasileiros, seja em forma de mingau, papas, sequilhos, bolos, farofas e tapioca. Uma dúvida surge na cabeça de muita gente. A farinha de mandioca engorda? Bem, a farinha de mandioca tem 364 calorias a cada 100 gramas e 76 gramas de carboidratos. A mandioca tem quase o dobro de calorias em relação às batatas. Se consumida sem moderação e junto a outros alimentos muito calóricos, Por exemplo nos churrascos, não é o melhor alimento em uma dieta para quem deseja emagrecer ou manter o peso. Procure consumi-la com moderação, pois o excesso dela ou em combinação com outros alimentos, vai sim fazer você engordar. Compartilhe essa informação. Assista nossos outros vídeos. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti